O que é cobre? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o importante metal que está presente conosco diariamente, o cobre. O cobre é definido como um elemento da tabela periódica. É importante entender que os elementos da tabela periódica são substâncias químicas que não podem ser mais decompostas por processos químicos comuns. Ou seja, se você pegar uma matéria e for decompondo, você acaba chegando em seus elementos de origem dentro da tabela periódica. O cobre é um desses elementos e é descrito como um elemento vermelho acastanhado. Mas o que significa cobre e por que o símbolo na tabela periódica é CU e não CO? O nome em latim para cobre era originalmente Aes, mas ele também passou a se referir ao bronze, que é uma liga de cobre e estanho, que era muito usada. Para fazer a distinção entre os metais, o Aes foi substituído por cuprum, que era uma contração da palavra em latim para chipre, referindo-se ao fato de que o cobre era extraído no chipre. Por isso, o símbolo do cobre CU vem do nome cuprum. Mas quais são as propriedades do cobre? O cobre possui muitas propriedades físicas exclusivas do elemento. Por exemplo, o cobre vem em uma tonalidade metálica vermelho acastanhada. A maleabilidade e a ductibilidade do cobre também são muito altas, o que permite que ele seja um bom condutor de calor e eletricidade. O ponto de fusão do cobre é de 1.085 graus Celsius, ou seja, quando o cobre deixa seu estado sólido para o estado líquido. E o seu ponto de ebulição, que é quando ele deixa o estado líquido para o estado gasoso, é de 2.567 graus Celsius. Todas essas propriedades físicas do cobre são determinadas e estabelecidas sem a necessidade de passar por nenhum processo químico, ou seja, elas são inerentes ao cobre em seu estado natural. Por fim, o cobre também possui muitas propriedades químicas que são exclusivas dele. Essas propriedades, ao contrário das propriedades físicas, exigem que o cobre passe por processos químicos e mudanças químicas para estudá-las. Por exemplo, o cobre tem uma reatividade muito baixa e forma compostos quando combinados com outros elementos. Exemplos desses compostos são os sulfatos de cobre, o óxido de cobre, cloreto de cobre e o nitrato de cobre. Mas onde que encontramos o cobre na natureza? O cobre ocorre em muitas formas, mas as circunstâncias que controlam como, quando e onde ele é depositado são altamente variáveis. Isso quer dizer que ele é encontrado em muitos minerais diferentes. A calcopirita é um dos mais abundantes e economicamente significativos dos minerais de cobre. Os depósitos de cobre são amplamente classificados com base em como os depósitos se formaram. Os depósitos de cobre pórfiro, que são associados a intrusões ígneas, produzem cerca de dois terços do cobre mundial e são, portanto, o tipo de depósito de cobre mais importante no mundo. Grandes depósitos de cobre desse tipo são encontrados nas regiões montanhosas do oeste da América do Norte e na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Outro tipo importante de depósito de cobre são os encontrados contidos em rochas sedimentares e eles representam aproximadamente um quarto dos recursos de cobre identificados no mundo. Esses depósitos ocorrem em áreas como o Cinturão de Cobre da África Central e a Bacia de Zestein, na Europa Oriental. Depósitos individuais de cobre podem conter centenas de milhões de toneladas de rocha contendo cobre e geralmente são desenvolvidos usando métodos de mineração a céu aberto. As operações de mineração que geralmente seguem a descoberta de minério por muitos anos muitas vezes duram décadas. Embora muitas operações de mineração históricas não fossem obrigadas a conduzir suas atividades de mineração de forma a reduzir seu impacto no meio ambiente os regulamentos federais e estaduais atuais exigem que as operações de mineração usem práticas ambientalmente corretas para minimizar os efeitos do desenvolvimento mineral na saúde humana e do ecossistema. E onde utilizamos o cobre? Por incrível que pareça o cobre foi o primeiro metal a ser usado pelos humanos além do ouro e do ferro. A razão para isso é porque não existem muitos metais em sua forma pura na natureza. No entanto, esses três metais sim, existem muitos usos de cobre na vida cotidiana e ele é o terceiro metal mais usado na indústria atrás do ferro e do alumínio. O cobre tem sido usado por muitos séculos pois há uma idade nomeada para ele também chamada de Idade Calcolítica. Historicamente, o cobre foi o primeiro metal a ser trabalhado pelo homem. Isso se deve quando se descobriu que o cobre poderia ser endurecido com um pouco de estanho para formar a Liga de Bronze. Isso, inclusive, deu um nome na Idade Histórica a Idade do Bronze. Como nos tempos antigos o cobre continua sendo um dos componentes da cunhagem usada em muitos países mas muitos novos usos foram identificados. Uma das aplicações mais recentes do cobre inclui seu uso em superfícies tocadas com frequência como maçanetas de latão onde as propriedades antimicrobianas do cobre reduzem a transferência de germes e doenças. Os fabricantes de semicondutores também começaram a usar o cobre para seus circuitos em chips de silício o que permite que os microprocessadores operem mais rápido e usem menos energia. Rotores de cobre também foram encontrados recentemente para aumentar a eficiência dos motores elétricos que são os principais consumidores de energia elétrica. tradicionalmente tem sido um dos metais mais usados para fazer moedas juntamente com a prata e o ouro. No entanto, é o mais comum dos três e portanto o menos valorizado. A maior parte do cobre é usada em equipamentos elétricos como fiação e motores. Talvez o que você mais deva ver são os fios de cobre em sua casa. Isso ocorre porque ele conduz calor e eletricidade muito bem e possui uma facilidade de ser transformado em fios. Mas ele não é usado apenas na parte elétrica da sua casa mas também usado na construção. Ele pode ser usado em telhados em encanamentos e até em maquinário industrial como trocadores de calor. E o interessante é que ele pode ser usado inclusive na agricultura. O sulfato de cobre é amplamente utilizado como veneno agrícola e como algicida na purificação da água. Compostos de cobre como a solução de félin são usados inclusive na realização de exames e testes químicos para detecção de açúcar. Atualmente, o cobre é mais usado na construção civil, geração e transmissão de energia, fabricação de produtos eletrônicos e produção de máquinas industriais e veículos de transporte. A fiação e o encanamento de cobre são parte integrante dos eletrodomésticos, sistemas de aquecimento e refrigeração, aparelhos de telecomunicação usados diariamente em residências e empresas. O cobre é um componente essencial nos motores, fiação, radiadores, conectores, freios e rolamentos usados em carros e caminhões. Um carro comum no mercado contém cerca de 1,5 km de fios de cobre e a quantidade total de cobre varia de 20 kg em carros pequenos a 45 kg em carros de luxo e híbridos. Isso nos mostra que o cobre tem uma ampla gama de utilização e não apenas utilizado para conduzir eletricidade. E você, gostou de saber mais sobre o cobre? Tinha uma noção da quantidade de itens que utilizam o cobre e como ele é utilizado? Ou talvez você já teve que lidar com a queda de energia em sua casa porque um ladrão resolveu roubar os fios de cobre do poste? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e com certeza vale a pena dar uma conferida. Aproveita agora para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber nossas notificações. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.